A internet não é um espaço para divulgação de coisas negativas. Pelo contrário, na grande maioria das vezes, nós temos informações positivas. Aqui mesmo no YouTube, inúmeros canais trazem como objetivo principal nos informar sobre coisas extremamente valorosas, extremamente positivas e que nos ajudam por demais a enfrentar diversos desafios no nosso cotidiano. A gente aprende coisas no conforto da nossa própria casa. Aqui mesmo, nós temos a oportunidade de saber sobre resenhas de livros, de filmes, de assistir canais sobre receitas contemporâneas, mais antigas, receitas da vovó, aquelas guloseimas que você nunca imaginou que poderia encontrar, coisas que podem estar em qualquer parte do mundo, fazem essa interconexão entre as comunidades, entre as pessoas. Então, é importante que a gente tenha essa consideração e esse conceito sobre a internet. No vídeo passado, eu falei acerca das fake news e de como elas prejudicam a vida das pessoas. E hoje, aqui nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso para a gente aprofundar o conhecimento, porque o termo fake news, ele não é um termo da internet, ele é um termo que é usado muito antes do surgimento da internet. São notícias falsas e como as notícias falsas impactam sobre a vida das pessoas. Nesse vídeo, eu vou te dar três exemplos, três exemplos de como isso pode prejudicar e de como as pessoas podem sobressair-se dessas questões, ok? Então é isso, fica comigo. Mas antes, eu quero pedir para você deixar o seu gostei, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações no sino, tá bom? É Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Vamos ao vídeo de hoje. A primeira história que eu gostaria de compartilhar com vocês aconteceu no ano de 1980 com um grupo chamado Borboletas Azuis. Esse grupo existia naquela época na região nordeste do Brasil, mais especificamente no estado da Paraíba, e eles divulgavam notícias sobre o fim do mundo e marcaram, inclusive, uma data para o fim do mundo. Segundo eles, o mundo acabaria no dia 12 de outubro de 1990. E quem não estivesse dentro de uma igreja, qualquer que seja, católica, evangélica, qualquer templo religioso, quem não estivesse dentro de um templo religioso por ocasião desta data seria tragado pela fúria da tempestade, do fim do mundo. E imagine a quantidade de problemas que isso causou para a sociedade brasileira e principalmente para a sociedade nordestina, onde essa notícia circulou com um impacto maior. Os jornais, na época, não tinham a mesma responsabilidade editorial que tem hoje. A gente, mesmo com todos os avanços, a gente ainda vê muitas irresponsabilidades por parte de jornalistas e de periódicos. Mas naquele tempo era ainda mais grave. E por conta disso houve muitos problemas. As pessoas colocaram um termo à própria existência, porque eu não quero citar uma outra denominação para esse lamentável episódio, em função da própria política do YouTube. Mas realmente foi um momento dramático na história do Brasil e principalmente aqui da nossa região. Os responsáveis pelo grupo Borboletas Azuis não tinham absolutamente, eu digo responsáveis porque eram coordenadores, porque eram detentores da organização temível sobre esse grupo. Coordenadores de uma organização temível. Eles não tinham consciência do impacto que isso poderia causar na vida das pessoas. Mas eles não tinham, principalmente, consciência e conhecimento suficiente para controlar uma organização com aquele fim, que era de dar esperança, de atribuir vida para as pessoas. E o que eles fizeram foi colocar tudo isso abaixo quando divulgaram essa notícia, que foi uma fake news, mas que trouxe muitas tragédias pessoais, muitas tragédias familiares. Após o dia 12 de outubro de 1980, o grupo Borboletas Azuis simplesmente se extinguiu. Mas hoje, independente da questão de liberdade religiosa e de liberdade de expressão, um grupo como esses teria sido muito mais impactado em tempos de internet. As pessoas ficariam sabendo antes, debateriam antes, especialistas entrariam em cena aqui no próprio YouTube, nas demais redes sociais e trariam as explicações necessárias e confiáveis para as pessoas poderem orientar as suas decisões e, principalmente, as suas vidas. O segundo episódio aconteceu quando eu trabalhava na rádio São José dos Altos. Isso foi em 1989. Na época, um pastor americano disse que o mundo iria acabar no dia 31 de dezembro de 1989. Imagine, eles colocam até data, né? Eles não têm qualquer tipo de bom senso, colocam até data para o fim do mundo. Aqui em Altos, as pessoas acreditaram muito porque a rádio São José era uma espécie de porta-voz de toda a comunidade. Então, quando a rádio dizia, imediatamente as pessoas se ligavam naquilo. E eu divulguei a notícia no Jornal da São José e, infelizmente, dentro do bloco internacional, infelizmente começou a disseminar-se rapidamente essa informação e as pessoas, claro, entraram em pânico, entraram em desespero. Foi uma amiga minha, a Fatinha, que me procurou, ela já é falecida, a Fatinha. Mas era uma grande amiga minha, da Pedrina. Foi uma das pessoas que nos ajudou muito no começo do nosso casamento porque ajudava a cuidar da nossa criança. Era nossa amiga lá da rádio, ela gostava muito da rádio. E a Fatinha ouvia e via o que as pessoas diziam no entorno da sua residência, dentro da própria comunidade, gente que vinha do interior, o desespero e o pânico. E ela me procurou e disse, o negócio está muito sério. Essa notícia trouxe um impacto muito ruim para a vida das pessoas aqui em Altos. E, de repente, a própria direção da rádio fez uma reunião para a gente discutir uma forma de resolver aquilo, de como trazer esperança para as pessoas e alento para as pessoas diante daquela notícia terrível. Porque ajuda a sociedade a se recompor e superar. E, principalmente, a ter conhecimento sobre questões falaciosas, sobre questões exageradas, sobre questões de pânico, sobre questões que não levam a nada. Mas qual foi a nossa solução? A solução foi entrevistar um especialista em assuntos de natureza religiosa, em assuntos bíblicos. Um historiador que pudesse nos trazer luz sobre essa questão. Então, nós escolhemos, dentre as pessoas da própria comunidade altuense, uma pessoa que tinha conhecimento de teologia, porque era formado em teologia, e também em história, que foi o senhor Camilo de Leles. E ele falou com a gente, nos deu uma entrevista num programa inteiro no sábado, porque, geralmente, o programa de sábado era dedicado a entrevistas ao longo de todo o programa, com perguntas e respostas, com especialistas e assuntos diversos. Isso foi bom, porque, realmente, ele, que também era religioso, nos disse toda a verdade. Pode esperar com tranquilidade, no dia 31 de dezembro de 1989, que nada vai acontecer, que o mundo não vai acabar. Aqui estamos nós, contando a história, e rindo de tudo aquilo, felizmente. Mas não tenha dúvida de que foi um momento de grande dificuldade. Para mim, como jornalista, que na época tinha apenas 21 anos, era muito jovem, não tinha tanta experiência acumulada ao longo dos últimos anos na minha vida profissional, são 32 anos quase de atividade profissional ininterrupta como jornalista. Bom, mas o terceiro episódio dessa história foi igualmente traumático, embora não tenha tido as mesmas proporções dos fatos anteriores. Vamos aqui. Posso garantir para vocês que é traumático. Pessoas humildes, pessoas do povo, que não têm tanta habilidade no trato das notícias, ligam o rádio, confiam cegamente em tudo o que houve, principalmente, porque essas pessoas, é importante a gente saber disso, minha gente. Elas convivem com os radialistas, elas idealizam a vida desses profissionais, elas tratam essas pessoas como se fossem semideuses, tanto radialistas quanto apresentadores de telejornais, porque a televisão hoje tem um papel muito importante também na vida da comunidade brasileira, historicamente falando. Mas em 2012, eu estava fazendo campanha para vereador no município de Altos. E foi, inclusive, e graças a Deus e ao nosso povo, uma campanha vitoriosa. Mas olha, eu cheguei numa comunidade chamada Santa Inês, é um bairro da periferia altoense, onde morava um grande amigo meu. O meu amigo, não vou citar o nome aqui, mas ele chegou para mim com uma preocupação tremenda, porque por aqueles dias havia em Teresina um elemento que se autodenominava o profeta. E ele estava profetizando o fim do mundo, imagine os senhores. Ele havia revitalizado a velha teoria das borboletas azuis, ou dos borboletas azuis, e estava dizendo e apregoando que o mundo iria acabar no dia 12 de outubro de 2012, que era o dia da criança, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, e o dia do aniversário do município de Altos, que é a cidade onde eu vivo desde a mais terra infância. Pois bem, eu cheguei na residência desse amigo e lá encontrei a sua senhora, a sua esposa, uma senhora já de uma certa idade, com seus 60 e poucos anos, completamente desestruturada, emocionalmente afetada, exatamente por causa desse tipo de história. Ela estava ouvindo o rádio quando esse profeta começou a dar uma entrevista. Imagine você entrevistar, eu na época tinha um programa de rádio, mas por conta da campanha eu estava licenciado e não tive condições de acompanhar o ápice dessa história desse profeta, com sua previsão. E de fato, eu não teria dado espaço nenhum a ele, pelo contrário, eu teria feito editoriais, como estou fazendo agora, comentando agora para vocês o sentido de combater essa teoria maluca de que o mundo vai se acabar. Pois bem, a mulher do meu querido amigo, ela teve problemas emocionais seríssimos, passou ainda vários meses frequentando um psicoterapeuta amigo meu, inclusive fui eu que a encaminhei para esse amigo, e esse tipo de notícia não leva a lugar nenhum. Eu só queria entender o porquê das pessoas criarem. Será fanatismo, será loucura, será uma conspiração, uma coisa arquitetada por outras pessoas, planejada com a finalidade de desestruturar a economia dos países, a vida das pessoas, e alguém tem que ganhar alguma coisa com isso. Mas uma coisa, eu tenho certeza, hoje a gente só tem a perder com esse tipo de situação. Deixando-se levar pelo pânico, a gente desestrutura a nossa vida, termina causando determinadas tragédias, tanto pessoais quanto familiares. O importante é informar-se, buscar e questionar sempre. Se você recebeu uma notícia que achou confusa, que achou embaralhada, que achou não crível, uma coisa assim impactante demais para a realidade do mundo, procure se informar melhor, fale com um especialista. No próprio Google, você tem como ver detalhes sobre a vida das pessoas ou dos grupos que estão disseminando esse tipo de informações. E principalmente sites hoje especializados que tratam sobre fake news, que tratam sobre pós-verdade, com o objetivo de reestabelecer o fato, a verdade, a história, que é, por sua vez, incensurável. Um grande abraço e muito obrigado. E só para a gente encerrar o vídeo de hoje em grande estilo e cumprindo aquela meta que nós estabelecemos no começo desta semana, vamos compartilhar dicas de cultura. Eu queria informar para vocês, orientar ou dar essa dica para vocês hoje aqui, o livro Amálgama, do Rubem Fonseca, que é um escritor que, aos 93 anos, continua em plena forma, desde os anos 60, que ele publica livros a cada ano. E agora, aos 93, continua publicando. O Amálgama é um dos seus livros mais recentes. Sei que depois já teve 22 tiros, teve Carne Crua, mas ele trata sobre a realidade brasileira, fala sobre coisas que fazem parte do imaginário da sociedade brasileira, das questões de natureza policial, das investigações criminais, do trato que as pessoas têm com notícias falsas, de como isso impacta também na vida. É o conjunto de sua obra. É a vida brasileira e, claro, a vida do indivíduo, como isso afeta o indivíduo. Por isso é que tem muitas coisas nos livros do Rubem Fonseca, onde ele fala sobre passeios, mostrando as cidades, mas principalmente abordando a temática universal, que é o sentimento do homem diante da vida. Tony Rodrigues, Além da Notícia.